Oi gente, eu sou a Gley e no vídeo de hoje vamos reagir a mais um vídeo que eu achei aqui nas minhas pesquisas que é o vídeozinho de ACMR, de cachorro então bora assistir, bora reagir a esse vídeo gente, bora reagir Best ACMR Dog in the world Ai que bonitinho, isso é bom, não sei Que bonitão cara, ó quanta carninha pra você Ó, olha qual é, tofu, bife, venison, chicken, ombro, é frango né It's a spinach, ribs, tá melhor que a gente, tá melhor que a gente A carne lá fora é mais barata que no Brasil né, que produz a carne né Ó a cara dele ó, já tá ó, papai você vai me dar, ó, olha, ó Ó o olho dele, ó o olho dele cara Ai cara, que bonitinho Ah que fofinho, sentou e tudo, tá babando ó, babando Ó, ó Devorando, tá devorando aqui Tá amassando, ó Caraca, ó Que gostoso, ó, tá muito bom, muito bom O que é isso aqui, isso aqui, isso aqui é bom também Ó, isso tem osso né Tem osso Cuidado, com calma Ah, demora tudo filho, esse não Ó o barulho Caraca Ó Difícil esse osso hein Tá comendo Ele faz todo um negócio pra poder Um pitbull né Um pitbull Consegue comer, né Quem consegue comer isso aí, esse osso aí Então vai só tirando a carinha Arcenar e tudo pra ele Ó A ursa não vai comer não Só vai tirar a carne, né Eita gente Ai meu Deus do céu Eu queria que meus gatos comessem Uma coisinha assim Tipo animal, né Mas os gatos não comem nada Só comem no máximo Um biscoitinho pra gatos Patê, uma coisinha assim Um sachê Não come Não come Não come Eu já fiz quando Há muitos anos atrás Patê caseiro Mas o meu gatinho que faz falecer O flock Ele comia Patê Fazia com fígado Galinha Frango Ele comia Agora Que eu tenho Eu não como não Não como Gente, com medo de engolir Esse osso Se engasgar Com medo, cara Tá bem A coisinha E aí Vão pros dentes Outros, né Colágeno Deve ter colágeno Tem tudo, né Pra animal Pra cachorro, né Eu não entendo muito Que fim da alimentação Dos cachorros não Gente Eu sei que é bom Ter carne, né Fazer alimentação para animal no Brasil assim, comida assim, carne e legumes, tem que ter um dinheiro, porque tá caro, tá caro a carne, né, tá caro. Ó, comeu tudo, pensei que não ia conseguir comer o osso não, comeu tudo, cara. Ó, agora o bifinho, ó, ó, bum, lá dentro, blá, ó, só fazer assim, ó, sugou tudo. Ó, ó, mais um rossinho fininho, que vida boa, hein, que coisa boa, hein, que vidão, hein, ó. Comendo a carninha, o ursinho. Isso aqui, ó, que é tofu, isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui, é tofu. A gente vai comer isso aqui, será que a gente vai comer? Tofu. Ninguém come tofu, não, 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 parece ser bom, acho que, ó. Ó, tá bom, tá, 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 tá engasgando, ó, tomar água, pá, pra ele beber. Tomar água minha pra ele depois, né. Aí, ó, ali, ó, ó. Hum, tofu, acho que não vai comer, não, assim, não, hein. Ó. Hum, tofu, vai comer? Acho que não gostou muito, não, cara, não gostou, não. Aqui, ó, aqui, amigo, aqui, amiguinho, amiguinho, meu amigo, aqui, ó. Isso aqui, querido, ó, isso aí, neném, aí. Aí, isso aí. Vai comer tofu? Hum, ele não gostou muito, não, não, quer não, acho que ele não quer, não, hein. Acho que ele vai comer, sim, vai comer. Acho que ele não vai comer, não, vai tentar ajudar ele, ali, ó. Comeu, cara, tá comendo, cara. Tá comendo, ó. É, com aquela vontade, né, de uma carne, né, mais, tá comendo. Eu tô cheio já, papai, eu tô cheio. Ah, que bonito, né, esse cachorro, né, futebol. Ficou muito bonito, né. Ó, comeu. Hum, Aí, não, ele tá comendo mais um, ó. Esse nem quer, não. Quer mais, não, papai. Ele nem quer, não. Ele não quer, não. Tá bom, já, tá bom, tô cheio. Tô cheio. Aí, ó. 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 Caraca, ó. Ó. A sopinha de frango, né, o caldinho. Né, pra descer, né, bem, né. Ó. O... O focinho, fazendo... Ó. Ó, aí, ó. Comer tudo, comer tudo, aí, ó. Não quero mais não. Chega, tô cheio. Acabou. Acabou o vídeo? Não acabou. Ele vai voltar? Ele vai voltar? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, só focinho. Ó só focinho. É que ele vai voltar? Aqui não. Lá? Lá? E aí, ó. Ih, comeu, comeu. Ó, solta mais um pouquinho, ó. Só mais um pedacinho. Aí, ó. Tem coisa pra cagar isso aí, filho. Vai, ó, uma tora, né, de porcô. Ai, gente. Nunca tive cachorro, nunca tive. Um dia eu vou te lembrar. Eu gosto mais de gato. Mas eu gosto de cachorro também. Adoro. E é isso aqui. Comeu. Comeu, comeu tudo. Ah, aqui é os outros vídeos, né? Ele aí, comendo. Caraca, gente. Que fofinho, né? Que bonitinho. Muito bonitinho. Nossa família até aí. Que maravilha, né? Que vida boa. Não tá comendo. Ai, é, tá comendo. Que bonitão, gente. Olha a criança, viu? O que ele comia, ó? O que é isso, gente? É peixe? Isso é de peixe, isso aí? Não sei, o que é que é isso. Uma erva, um peixe, sei lá. Esse é cada peixe. E aí, o que é isso? Parece um peixe. Ah, é um peixinho. Ele come, ele come. Olha a roupinha dele. Pra passear, né? Come tudo, ele come tudo. Ah, que bonitinho. Tem maravilha, né, gente? Que bonitinho. Ah, que gatinho. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei, adorei reagir a esse vídeo. Que bonitinho, cara. Muito bonitinho, cachorro, cara. Primeira vez que eu vejo um vídeo de ASMR, de animal assim. Eu não sou muito fã de ver vídeo de ASMR, tipo. Me agrada, tipo. Não é meu estilo, sabe? De vídeo, né? Mas eu vi esse vídeozinho assim na minha pesquisa lá. Gente, acho que eu vou reagir a esse vídeo. Vou reagir. E não é que é legal, cara? Que legal, que bonitinho, cara. Comeu pra caraca. E eu achei que nem eu comeu tofu. Comeu tudo, né? Tomou uma sopa. E comeu tudo. Que bonitinho. Adorei, gente. Adorei reagir a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E assista os outros vídeos do canal também. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Beijos! Tchau, tchau, tchau.